Música Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar E não, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus, Deus me amou tanto, que entregou seu filho pra morrer em meu lugar Diga bem forte, Deus me ama Deus, o seu amor é tão grande e incondicional Deus, Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim Onde estão os gratos pelo amor de Deus Onde estão os gratos pelo amor de Deus Se eu estou forte, Deus me ama Dá um abraço assim, você mesmo, canta, canta Mesmo sendo assim, se abraça Pobre pecador, mesmo assim, Deus Mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer Se eu estou forte, se eu estou forte Se eu estou forte, se eu estou forte, Deus me ama Eu, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Se eu estou forte, sem o seu perdão Sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou seu filho Diga, pra morrer em meu lugar Deus me amou tanto, que entregou seu filho Deus, Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim E Ele está sempre de braços abertos pra mim E Ele está sempre de braços abertos pra mim E Ele está sempre de braços abertos pra mim E Ele está sempre...